Boa noite, amigos e amigas. Existe uma mentalidade difundida de que o Brasil é um país pacífico, se comparado com aqueles do Oriente Médio, que são mostrados nos noticiários de televisão. No entanto, os números da violência indicam que aqui se mata mais do que na Síria ou outro país que está em guerra aberta. Além disso, é preciso salientar a violência doméstica, com agressões físicas e verbais às mulheres, crianças e idosos. E a violência no trânsito, que continua fazendo muitas vítimas. E a violência social, que impossibilita milhões de pessoas de terem acesso a uma vida digna. Acontece então um efeito cascata, na medida em que cresce a desigualdade social, aumenta a violência. A sociedade não pode aceitar passivamente essa cultura da violência. É preciso reagir a ela, criando uma cultura onde justiça e paz se abraçarão. Pequenos gestos e mudanças de atitudes podem contribuir para isto. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.